Acidente grave na Avenida Tancredo Neves neste domingo, hein? Um motociclista bateu no fundo de um caminhão que estava parado. E nós acompanhamos tudo, põe agora na tela. O trânsito aqui na Avenida Tancredo Neves na manhã deste domingo ficou parado por causa desse acidente. Um motociclista, ele bateu no fundo desta carreta e provocou toda essa movimentação. Quem viu a pancada conta que a vítima sobreviveu por um milagre. Porque o peito dele pegou aqui e a cabeça aqui. No veículo grande vimos a parte da lanterna retorcida com a batida. Aqui a gente vê a situação de como ficou a motocicleta da vítima, olha só. A frente completamente destruída, o capacete está aqui ao lado, ele estava de capacete. Mas a gente vê pedaços da motocicleta espalhados pelo asfalto. O motorista da carreta, ainda abalado, conta como tudo aconteceu. Parece que ele cochilou, que ele nem freou, nem puxou a moto, foi direto no fundo. Eu só senti quando a carreta deu um soco assim para frente, que eu olhei no retrovisor e vi ele deitado no chão. O senhor estava parado no sinal? Estava parado no sinal. Com sujo? Muito grande, estou aqui ainda me tremendo, nervoso. Nesse momento os médicos e funcionários do SAMU fazem a remoção da vítima desse acidente que chamou a atenção de quem passava aqui pela avenida Tancredo Neves. Ele reclama de muitas dores, nós ouvimos os gritos dele. A identificação é apenas de Fábio. A informação de populares aqui é de que ele é um vigilante. Esse senhor confirma a versão de que a carreta estava parada no sinal vermelho. Para quem anda com pressa não resolve nada, é melhor andar devagar e com a atenção que se livra a vida de tudo. Obrigado.